Quando ouvi o que sou, disse homem sem direção, eu disse... Eu acho que você deve estar aqui. Felicito a Amnistia, que esteve sempre em cima do nosso caso, daquilo que aconteceu conosco em Angola. E por isso, sempre que me chamam, eu estou presente. Vendíamos belas com aquele símbolo da Amnistia Internacional na época do Natal para enviar fundos à Amnistia. Então eu tenho a emoção que é uma espécie de perfil condutor e é bonito poder hoje continuar a contribuir de uma forma um bocadinho mais significativa, mesmo sendo uma forma humilde, mas um bocadinho mais significativa do daquela que eu fazia quando eu era criança. Fazer parte deste conceito é importante, claro, porque essa é, tem sido, pelo menos, a minha luta em relação aos direitos humanos, as minhas músicas retratam isso quase desde o início, até porque eu próprio, em alguma altura, terei sofrido essa questão dos direitos humanos. Tantamos na cagana do governo de assassinos, discordam dos métodos sem justificar, porque o conforto é viciar e abre mão de ser burguês. O Brasil se me precipita em sugerir uma resposta.